E aí, gente, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje aqui ó, com uma convidada, a minha cachorrinha, a Peach, tá aqui comigo? Hoje, eu tô aqui pra mostrar pra vocês um aplicativo que, se você gosta do Mi Remote e ele não tá funcionando na MIUI oficial, essa é a solução. É o Shure. Por que que é o Shure? O Shure é um aplicativo para controle remoto. Olha, ele funciona tanto pra dispositivos Wi-Fi, quanto pra dispositivos com infravermelho. Eu não testei a função dele Wi-Fi, porque aqui em casa a minha televisão não é smart, então ela não é Wi-Fi, o meu aparelho de TV a cabo não é smart, não é Wi-Fi e tal. E o que que eu vou fazer? Você tá vendo aí do lado aí, como é que ele funciona? Aqui, você tem o layout do aplicativo, tá? Ele não vai te pedir permissão nenhuma. A única permissão que ele vai te pedir é de notificação, mas eu desabilito porque ele fica aqui em cima, o controle fica aqui em cima, não é legal. Beleza, você vai acrescentar um controle, ó, acrescentar, adicionar novo dispositivo. Aí aqui a gente pede opção, infravermelho ou Wi-Fi. Vamos pro infravermelho. Aqui ele tem CD player, projetor, receptor de AV, aparelho de ar-condicionado, decodificador e receptor de TV a cabo. Top, cara. Eu vou na TV aqui. A TV eu vou na LG, que é a TV que eu tenho. E eu vou mostrar funcionando ali na frente, ali, tá? Olha lá. Tá vendo aí minha TV? É por causa ligada no computador, no YouTube ali. Eu vou sair aqui pra te mostrar. Você tá vendo aí também o controle na lateral aí. Então, o que que acontece aqui? Tá vendo? Ele tá aumentando, abaixando volume, menu e tal. Eu vou clicar no menu, ó. Ó, já clicou no menu. Aumentar volume. É aí que você testa, ó. Aumentar, eu cliquei de novo no menu. Abaixar volume. Tá vendo? Beleza. Deu sucesso? Você vai clicar aqui embaixo, ó. Sucesso. Salvar controle. Aqui tá o controle que você configurou agora, tá vendo? É muito bacana. Aqui, você vai clicar pra você ver as outras funções do controle, ó. Mudar canal, eu não posso mudar. Aqui, os números pra você mudar de canal. Aqui, o controle geral, que é o que eu mais uso. Você pode ver aqui, ó. Que você clica aumentar, abaixar volume. Tá funcionando normal. E eu tô, aqui, ó. Entre dispositivos de entrada, ó. Tá vendo? Tudo funcionando top. Tudo funcionando beleza. Funcionando legalzinho. Tá vendo? E é isso, cara. É a dica de aplicativo que eu tenho pra hoje. Aplicativo top pra você que quer... Que quer usar aí o... O... Pra você que quer usar o controle remoto na MIUI oficial. E o Mi Remote parou de funcionar. Desinstalar o Mi Remote. Instala esse aqui. Que vai funcionar normal. Eu não entendo porque que a Xiaomi tá dando pau nos próprios aplicativos dela. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Bom, então é isso aí, galera. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. E o link do aplicativo vai estar na descrição. É gratuito na Play Store, tá? Até mais, gente. Tchau.